A CIDADE NO BRASIL 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 E PEGOU A EMPREGADA Não Acordei porque hoje Vem essa mulher fantástica aqui no programa Luís Aposse Luís Aposse Gadelha Como eu gosto dessa menina Mulher maravilhosa Cala a boca 25 anos e solteirinha Espetacular E uma mulher que paga suas próprias contas Olha que beleza isso Mulher sem dívida Maravilha Sua amor Diz que toca um piano amigo Diz que ela é boa no piano Mulher tem que ser boa na flauta pelo ano meu filho Muito bem queridos Alguém tem alguma piadinha? Sem ai ou chupetão? Não tem? Mas não vai chorando Show é hoje Show é hoje Vou rapar com a Carol Me parece arobo hétero Alôbo hétero Lembra desse personagem chicanismo? Alôbo hétero Eu sou hétero Eu sou alôbo Eu sou alôbo hétero Eu sou homem Eu gosto de mulher Vai tem piada ou não? Ai Christian Eu não tenho piada Eu não sou piadista Eu sou maldita Não faz uma maldição ai Pô você não tem show toda semana É vai lá Eu não conto piada Imongaguá 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 clama triste pior Não vou contar Sou piadas muito pesadas em mim Emílio eu fiquei sabendo que ele quer fazer o terapeuta sexual de novo no pânico Mas ela tira Vai com essa voz que eu to Até relabora o texto eu faço até Mas não com podre do jeito que eu to Rodrigo Alpera Eu sou da pessoa Nossa se eu fizer isso agora deu uma Vai uma coisa para lá Tem uma piada Não é possível que Humorista Amanda no Capão Redondo Vai esse negócio ai Não tenho piada Ô Evandro Faz aquele personagem que faz tec 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 Não sei o que do máfio Não sei o que é a caixa d'água Vocês estão empilhando Vai meu Não tenho piada Não vou fazer piada ruim Vocês zoam Não claro que você não vai piada mãe Você é um gênio Esses humoristas Esses humoristas Tá bom eu preparo Preparo para amanhã cara Agora agora Esperamos que o Twitter é pra hoje As Mulher da Leite Vão fazer um rio que chegue Elas são tão belas Vão comer suas panelas O sorrinte é mal Vão fazer tão mal vendar O chá está mal Vão começar Vão começar Vão ficar Santana Santana Santana, Lua Santana Lua 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 Santana, 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 Lua Santana, Lua Santana, Lua Santana Lua Santana, 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 L Mas sabe assim, acabou a brincadeira, assim. Você é engraçado, né? Mas você marca de tomar sol com a Nana Gouveia? Oi, Nana, vamos tomar sol naquele posto 9. Sabe o que é louco? No Rio a gente se encontra, se esbarra, ninguém marca nada. Um dia eu tentei, vamos combinar, não tem um arcade se encontrar. Chega lá, se eu estiver lá, a gente fala oi, senta, pá, acabou, não tem S. É muito solitário. O mundo tá muito comportado, Luísa, naquele tempo de Tom e Vinícius ali. Ali é. Era outra coisa, né? Aquela nossa época, né, carioca. É, aquela nossa época. É, de Tom e Vinícius. Rapaz, você tá falando que eu já fui muito... Ai, fofoca. Condição progresso, né, Luísa? Adoro a nossa época. Lembra disso? O Vinícius morreu na banheira tomando isque, bicho. Sério? Opa, uma teenager. Namorando. Você não sabia? Vinícius era espetacular. Fazia poesia, só tinha namoradinha de soneto. 18, 16, 16, beleza, hein? Tudo a mandinha lá, pegava e ripa na chulipa. Rock'n'roll, né, filha? Não é essa turminha do site, o Furico. Rock'n'roll. Eu acho que a gente tá evoluindo e ficando cada vez mais careta. Eu acho isso muito louco, cara. Essa evolução, essa contradição de evoluir tecnologicamente, economicamente, financeiramente, ao mesmo tempo ficar cada vez mais quadradinho. Fez assim, fez assado. É um problema. Isso é muito doido. Você sabe, o Brasil não é tanto, assim, em algumas culturas, né? Aqui tá ficando muito caretinho. É, porque os caras têm que ser bonzinhos. Você tem que ser o que você não é. Você tem que ser um cara... Você tem que ser um cara... Todo mundo, unanimidade. Do quê? Você tem que ser muito legal, muito bonzinho, amigos... Amores. Oi, amores. Miguxos. Amo vocês. Beijo. Daqui a pouco eu volto. A vida é bela. Sorria. Você tem maçã na geladeira. É isso. Eu não vou reclamar de nada. Caralho. Mas eu adoro que eu... Eu adoro que eu sou a falar isso. Ninguém perguntou a sua opinião aqui. Ai, quem é que você tem contra mim? O que eu te fiz? Não é você. Eu dei um exemplo, surista. Você quer que eu vá embora? Quer que eu pulisse o prédio? Quer que eu morro? Eu morro. Não, eu quero que você faça as perguntas. Quem quer que eu morra? Eu morro. Eu pulo dali porque você quer que eu morro. Você vai morrer com a presa da consciência. Eu quero que você faça a pergunta. Eu não quero mais também. Fazer engorrer. Não gosto de mulher. Não gosto de mulher. Se fosse eu, eu tô carcaria também. Mas eu tô cheirosa. Eu fico aqui do meu lado. Se mata, você tá cheirosa também. Não vem... Não vem, que essa... Coloca, Carol. Você tem pergunta? Tem, não. Eu não gosto de mulher, mas pelo menos eu não tô pedindo. É limpinha, pelo menos. Cuida. O seu primeiro CD foi bem pop. Depois você foi mudando um pouco o estilo, amadureceu bastante e caiu no MPB. Ela veio um outro, bicho. Calma, não, gente. Não é uma crítica, é um elogio. Vol, vol, vol. E hoje você é considerada uma cantora alternativa. Eu sou? Alternativa. Adorei. Você é do André. Eu sou alternativa. Alternativa. Que não é aquela cantora, tipo, pop, que bom vai nas rádios. É. As rádios. Que nunca vai nas rádios. Estuda, mulher. Está bom também. Está aprendendo bem. E ficou considerada uma cantora alternativa. Você se acha uma cantora alternativa? Você se acha diferente, tipo, da Isétia? Só as cantoras que bombam, aí tudo bem, tudo bem. O André, e se você tem vontade de, de repente, soltar um... Popular, você quer dizer? Popular, isso. Mas ela não entendeu, amigo. Putz, você não entendeu? Você não falou 30 mil. É, chama a hora de detenção. Não, eu vou te fazer uma pergunta. O que é melhor? Você quer diminuir? Se é alternativa ou popular? Alternativa ou popular? Eu também quero saber se ela tem vontade de lançar um novo hit. Aquele hit. Bum! Se podia mudar. Ele é gravadora, né? Uma pergunta por vez, tá? Vamos lá. Calma, calma. Eu vou já? Nossa, gente. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou poder responder. Então, eu acho que assim, realmente, o MPB não é um estilo que a gente pode dizer que é popular no sentido de alcançar todas as massas, né? A grande massa do Brasil. Assim como vários outros estilos. Mas, eu acho que a verdadeira música é quando você tem uma relação sincera com a música. Não importa que estilo isso é. A Ivete é o que ela é, porque ela gosta muito do que ela faz e ela acredita naquilo e que bom que é um estilo que todo mundo gosta e massificou e tal. Inclusive, cantei com ela no Carnaval, no trio elétrico dela. Foi muito gostoso, foi muito legal com a Ivete. Foi linda, foi massa. Obrigada. Ficou amagatíssima. Muito obrigada. Ela é lindíssima, né, gente? Gente, eu vou vir aqui mais, gente. Eu comprei tantas coisas lindas. Maravilhosa. Eu adoro. Que música você cantou, Ivete? É, Ivete. Eu cantei, vou te comer, vou te comer. Como é que é? Essa música é sugestiva, vou te comer, vou te comer. Eu cantei. Pequena Eva, cantei, me abraça, cantei, gente, agora... É, por isso que eu corri. Algumas. Mas, assim, aí depende também do meio que você frequenta, da rádio que você ouve. As rádios de MPB me tocam e, graças a Deus, me tocam muito. Meus shows são... Tem muito show, as pessoas vão, porque tem um outro nicho de pessoas, entendeu? Que curte isso. Que, de repente, não ouve as coisas que outras pessoas ouvem. Eu acho que o Brasil é muito grande e tem espaço e público pra todo mundo, entendeu? Agora, um hit, ele acontece independente de você querer ou não. E, também, assim, quando você tá num caminho que eu tô, que é a minha música MPB, Música Popular Brasileira, também, sei lá, entendeu? O dia que rolar, rolou. Dentro do meu segmento, desse disco, por exemplo, eu tenho hits nas rádios que eu toco. Ah, eu vou falar de você no pop. Que bom, mas eu não deixei de ser pop, amor. Eu ouvi o disco, você vai... Eu vou escutar, porque eu não escuto o carro. Eu ouvi o disco da Xuxa. Eu tenho o primeiro que eu toco. 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 E acho que ele sabe de música. Eu tenho o primeiro que eu toco. Eu tenho o primeiro que eu toco, né, bastante. Ô, gata garota, que história é essa que você não gosta de fazer nem TV e nem rádio que você acha um trabalho forçado, dever de casa, vou empurrada. Que isso, gente? Quem disse isso, né? Pastor Gonzalez, o nosso redator. Ah, não. Ele tá saindo duas caras. Ele me deu um cafezinho, água, cheio, cheio. Eles são assim, meu. Gente, eu adoro trabalhar. Eu odeio quem reclama, inclusive. Aliás, canto muito essa música no show. Coisa mais feia, gente, quem reclama de barriga cheia. Mas você gosta de, em toda, fazer oito rádios, nove TVs? Eu gosto. O que é cansativo é, às vezes, você chega e olhar. Essa mãe está ensinando, essa carreira, você sempre vai puxar. Gosto que eu tenho uma letra. Luísa, você acha que a sua mãe foi a pessoa que mais te influenciou na música? Sempre é chato, né? Depende, Emílio. Quando tem um jornalista interessante que pesquisou sua vida, que sabe, que tem perguntas inteligentes, dá prazer, dá prazer. Você fala, que legal, vou falar uma coisa inteligente, uma coisa interessante pra quem quer saber. Eu nunca neguei trabalho. É sério, né, você fala, é sério. É sério. Ah, posso levar a sério. Mas quando, assim, o cara já pergunta, olhando pro outro lado, nem quer ouvir muito sua resposta, você fala, ah, tá bom. Tipo, é? Aí vem cá, você cantar as amorena pra sua mãe ficar feliz, não dá, né, gata? As amorena, perigo, caminhos do sol. Olha, eu queria... A sua mãe, ajuda ou atrapalha? A influência. Ô, Luísa, eu queria ouvir muito a sua voz, Emílio. Eu queria ouvir a voz da Luísa, porque eu particularmente adoro. O que que você gosta de ouvir? Eu gosto de tudo. A fulanha. Aquele disco que tem aquela... a música 3, eu tenho na minha casa agora. Música 3. Todo disco tem a música 3. Qualquer disco tem a música 3, né? Ou não? Não. Eu decoro música pelo número também. Mas você tem que ser pelo menos o número do meu disco. É, ou a capa, como quer. É o disco 3, se eu não me engano, também. A música 3, o disco 3. Não pegou agora, hein, irmã? Não, amor, eu tenho 5. Ai, ai. Você tá brincando. Que eu adoro. Que eu tô com a novela, que tem um batidão. Tudo que há de bom. Tudo que há de bom. Essa música. Eu canto, velho. Eu adoro essa música. Azul, Cadê Oliva. Não, mas o que ela falou o nome, eu lembrei. Da novela, ela dá feio. É uma música pra você botar em meio. É, não, pede pro Gabiru lá. É pra você ouvir e trabalhar, entendeu? É nem ir pros trabalhos. Você me separou de fumar? Parei, Emílio. Sério. Caraca, sensacional, hein? Foi no dia 19 de abril, dia do índio. Você estava aqui, você estava aqui quando você, o ano passado, então. No ano passado, não. Antes, é. É. Não, então você parou várias vezes? Não, eu parei algumas vezes, mas faz um ano que eu parei. De verdade. De verdade, e não tem mais perigo de fumar. Eu parei também. Ai, que perigo. Tem perigo, sim. É um mas, lógico. Tem, porque é tipo, ah, né? Mas assim, não tem perigo que eu não tenho, passo por mil coisas e nunca mais pensei, sabe? O cheiro me incomoda, tudo me incomoda. É. Virou a esfumante chata? Não. É, isso é um monte de chata, né? Mas veio aquela esfumante com vita. Com vita. José Serra. José Serra. Você é amiga do Zé Serra? Não, José. E o cigarro depois do amor? Você fica, você, 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 passou a odiar o cheiro do cigarro? Engraçado isso, né? É, muito louco. Muito louco. Então você não ficou com ninguém com que fume, então? Não, eu, putz. E depois do amor, amiga? Quando acaba aquele cigarrinho safado? Faz isso que eu pensei, então. Aí também você não almoça, no jantar, não toma café, não trepa, não faz nada. Porque tudo, o cigarro... Tudo depois você fuma. Tudo depois você fuma. Mas você, dá pra conseguir, gente? Dá pra conseguir. Não é difícil parar de fumar. É, tá comprindo a chiclete. Não, não, não. Não é, porque o cigarro, o cigarro... É, e também é o mais fácil. Como assim? Não dá pra entender. Ele não é muito filósofo hoje. Tá bi-pulóso. É muito difícil você parar de fumar, mas quando você descobre, quando você descobre... O jeito. Quando você descobre o jeito onde o cigarro te sacaneia... Pô, você descobriu, então. Aí você, aí você, você deixa de fumar. Você para de fumar. É verdade. É? Você, porque esse negócio, quando você, todo fumante, quando ele vai parar de fumar, a primeira sensação que ele vai ter é o seguinte, ele fala assim... Eu nunca mais serei feliz na minha vida. Eu sinto isso com o Prozac. É o teu cérebro. É o teu cérebro. Eu sinto muito mal com a da faba. Porque o teu cérebro fala assim, ó... Você precisa usar... Não, acabou, eu preciso. Ah, por isso que você tá assim... Eu preciso de uma companhia. Eu preciso, também eu tenho consulta, eu tô muito feliz, gente. Um Prozac urgente pra ela. Se eu tenho que te ver, eu mando pro Sedex. Mas, Emílio, sabe o que é legal, assim, até um toque pra quem fuma e quer parar? Você começa a se observar, sabe? Você fuma... Você fala, nossa, olha só, tô muito fedendo, boca estranha. Aí você fuma uns negócios, dá uma corrida, você fala, olha meu coração, tá mais acelerado. Começa a observar, exatamente, você falou, os efeitos do cigarro na tua vida, no teu dia, nas coisas. E a voz, também, né? Sabe o que mais me incomodava? Segurar o pedestal, assim, no meio do show e sentir aquele cheiro vindo da minha mão, e ao mesmo tempo cantando, pra gente é muito incoerente. Mas você compra um cigarro, é bom, é bom o cigarro. Não, mas assim, fuma um cigarro antes de entrar no palco, entra e segura o pedestal. A única coisa... Não, o cigarro é bom. A única coisa ruim é que mata o cara. Só isso, né? Mas matar não é problema, a gente vai morrer, o negócio é sofrer antes de morrer. Morrer tranquilo, o menor problema é nem morrer. Mas não engorda depois que para, sua louca. Todo mundo fala e engorda. Eu acho que, não, acho que eu dei uma encorpada, não dei uma encorpada. Não, tá bem. Eu tô achando que você tá arrasando. Tá arrasando, gato? Tá bem. Você tá uma fêmea. Eu tô achando que ela tem uma gringa. Temos perguntas de Twitter aí ou não? Temos aí, arroba programadores aqui, que eu não sei se é verdade ou não, mas o Carmona Márcio fala o seguinte. Ela adora Belém, faz bastante shows por aqui. E pergunta, o que te atrai tanto por esses lados? Meus amigos. Então é verdade, você é muito apelente, você costuma fazer muito show lá. Eu faço bastante show lá, adoro. Eu faço bastante no Hangar, galera do Hangar, meus amigos. E já teve show assim que eu tava no palco, saindo pra ir direto pro aeroporto. E se elas contratarem o show, no dia seguinte volta todo mundo pro aeroporto. E adoro Belém, quero muito voltar pra ir daqui a pouco. E aqui ó, a Barroso Underline Bia, prefazinho. Queria saber da Luísa qual a música desse novo disco que ela mais gosta e dizer que tô contando segundos pro show do dia 20. Hum, 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 dia meu também. Fazer um desenconto. O que vai ser o show? No Rio. E o que você? Carlos Gomes. Não, tá aqui. Ah, dá pra volta. É dia não, mas você vai fazer um antes. Vou fazer hoje. Vai fazer Rio Claro, sábado. Vai ter Rio Claro sábado. E dia 20, Carlos Gomes. Dia 24. E dia que mais? É, dia 19 tem um show no Rio também, mas é pra uma rádio. E hoje tem um show também, mas é fechado, que é um negócio legal. Deixado é como, né? É cachezão, né? Não, nem é... Não conta cabeça. É pra... Amigo. 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 Mas, ó, respondeu pra... Amigo. Pra nossa vida. Como show pra amigo? Você toca de graça? Não, não é... Mas amigas... Emílio, tem muitas... Muitas combinações de show, né? Como assim? Como assim? Tem muitas trocas nessa vida, né? Você sabe disso. Permutinha? Ah, tem... Tem favores, tem uma mão lava a outra, tem permutinha, tem mil formas de... Negócio, bíssimo. De negócio, bíssimo, bíssimo. Bios e aneus. Exatamente. Bíssimo geladeiro, armário, várias coisas. É lógico, é lógico. Que bíssimo, né? Ô, minha querida, o que que nós vamos ouvir aqui do CD novo? Vamos ouvir Ao Meu Redor, música 11. Ao Meu Redor! Música que eu ganhei do Samuel Rosa e Chico Amaral. Eles fizeram e me deram. E a gente começou com ela agora. Boa, boa. É brasa ou é... Lentinha. Ela é mais rock and rollzinha. Uh, rock and rollzinha. Ah, é rock and rollzinha. É, Samuel Rosa e Chico Amaral. Ah, mas skunk, skunk, né? É, Samuel Rosa aqui, o Samuel Rosa é o... É, é bom. É o Boca de Tchala, velho. Sim. Então vamos ouvir? Vamos. Ao Meu Redor? Sim. E fala do quê? Fala do quê? Quando chegou essa música pra mim, eu falei, gente, ele escreveu pra mim, ele nem sabe. Fala que tá tudo estranho ao meu redor. Tanta coisa fora do lugar, que a minha parte dentro de você já foi melhor. É, também uma coisa da época lá, da época da... Da chopchura. Da separation? Da chopchura. Da chopchura. Quando você viu o moderno? É, chopchura. Quando você ficou o Modern X. Eu fiquei o Modern X, é muito bom, gente. Ser solteiro é realmente incrível. Fenômeno. Fenômeno ser solteiro. Mas você não sente muito sozinho? Peraí, deixa eu falar da música. Eu tenho dó de cachorro. Mas na show não conversa. Eu tenho um... Não, que bom. É, exatamente. Exatamente. Uma coisa sozinha no Leblon, outra coisa sozinha no Capão Redondo. A diferença. Depois da minha música, hein, velho. Peraí, peraí, deixa ela falar o meu redor. Chato. Você já percebeu que vocês interrompem muito a entrevista? É, muda já. É, muda já. É, muda já o assunto. É. E aí? E aí você falou, fez pra mim? Falei, fez pra mim. Você vai entender melhor. É? Então vamos ouvir. Ao meu redor, daqui a pouquinho a gente volta. Não esquece que sábado, Rio Claro vai ver a Luísa Pós e no dia 20, Teatro Carlos Gomes no Rei. Isso aí. Eu vou procurar esborar isso aí. Peraí. Peraí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto